Como encontrar os melhores tokens para podermos entrar em pré-venda? Olá pessoal, bem-vindos a mais este vídeo. Vamos lá então aqui procurar os tokens antes de serem lançados em vários exchanges, por exemplo, a PancakeSwap, tenho usado e procurado aqui muito na Reddit, ou por exemplo, este aqui, Shitcoins, basta nós vermos aqui, procurar os que tem, pronto, tem mais votos e dessa forma poder. Então, por exemplo, aqui temos o BabyMind, podemos chegar aqui e clicar BabyMind Music e podemos ver aqui todas as informações, portanto, aqui dentro da Reddit, podemos encontrar vários, outros, por exemplo, tem outro que é BS Moonshots, que é baseado na rede da Binance, tem outro aqui, por exemplo, isto é, estão dos mais, os três mais populares que eu tenho encontrado, Crypto Moons Calls, também tem aqui vários, vocês podem analisar tudo isso. E depois também tem aqueles que eu já vos tenho aconselhado, que é aqui na Crypto, este site aqui, que é Crypto Rank, onde nós podemos ver todos os Launchpads, que podemos procurar colocar essas, é, portanto, estes lançamentos, que é IDEO Plataformas, já tenho falado, portanto, tem aqui Polkastart, DAW, MECA, portanto, são imensos BS PAD, mas o problema é de muitos destes, é que é necessário vocês fazer hold de algumas moedas, por exemplo, a PancakeSwap não é necessário, vocês vão lá e compram, mas é preciso ter atenção que, por exemplo, este aqui, há 2 DAW, nós podemos, portanto, ir à plataforma, ver realmente o que é que tem aqui a LAN de SPAD, procurar os tokens que serão lançados, já parece a hora, portanto, o tempo que falta, está aqui como participar, aparece aqui em cima, portanto, isto aqui não está a abrir, e tem aqui, a LAN de SPAD, vocês têm de conectar a vossa carteira aqui, por exemplo, tem aqui vários que já terminaram, estão a ver, tem aqui mais projetos, e vocês podem ver todos os que já terminaram e os que, pronto, estão para vir, podem ir ao Telegram acompanhar também as notícias, e como este existe vários, como eu falei, mas, como eu disse, há uns que vocês têm de realmente, por exemplo, este aqui, o Starter, tinham de fazer, acho que era, o mínimo, 50 moedas, se nós formos aqui procurar Starter, é assim que eu vou procurando, por exemplo, está 6,55, está 6 dólares, vocês têm de ter no mínimo 50 moedas, o que quer dizer, 9,500, é, exatamente, são 327 dólares, além do dinheiro que vocês têm de ter na carteira para poder comprar os tokens, ok, é preciso ter atenção a tudo isso, portanto, é aqui, vocês vão ao site, e, e aparece, aparece isso, portanto, é assim, é uma forma de vocês poderem entrar nestes IDOS antes do lançamento, ok, antes do lançamento na PancakeSwap, vocês podem comprar, já me aconteceu, comprar 200 dólares, e fazer 3, 4 mil dólares, porque comprei muito barato aqui, depois, aquela própria moeda da, aqui da, da LandSpot, vocês podem fazer isso, e vender, há outra plataforma, que eu, que vocês não precisam, a plataforma é esta, é a Etherconnect, vocês não precisam de estar a comprar extra tokens, para poder entrar aqui, num pre-sell, antes de entrar no MakeChange, por exemplo, temos aqui, a moeda desta plataforma, desta LandSpot, como eu referi, existe, então, várias LandSpot, esta aqui, não tem requisitos de vocês fazerem staking, não tem de comprar moeda, nada disso, por exemplo, nós temos aqui, neste momento, o token Panda Inu, que já, já está na, na, na segunda ronda, poderemos comprar, aqui a um preço de 0.00, como estão a ver, está, está baixo, está muito baixo, e, e, dessa forma, nós podemos chegar aqui, e, simplesmente, comprar Bitcoin, ou através do Ethereum, ou através do BNB, ou através da Tron, se comprarem através da Tron, Token, por exemplo, quer comprar 100 dólares em Token, clicar em confirmar, choque ERCode, aqui copiamos, claro, o endereço e tal, depois de terem enviado, cliquem aqui, click here after transfer, clicar aqui, depois de, depois de ter feito o pagamento, se vocês tiverem, sempre, alguma dificuldade, no inglês e tal, vocês, cliquem sempre aqui, no, pá, no Google, esta extensão do Google, o tradutor, e traduzem sempre as páginas, porque, assim, não tem, ai, não sabia inglês, assim, não há qualquer dúvida, está aqui, clicar aqui, após a transferência, e, pronto, vocês iam ter, então, os vossos, Token, dentro da, da plataforma. Seguidamente, eu, também, tenho aqui, o Wi-Fi, que eu, também, comprei, já, há algum tempo atrás, é, então, a ver que tenho aqui, 3.395, quer dizer, 54 mil dólares, porque o Token, já está aqui a 16, eu comprei a 10 cíntimos, ok, 10 cíntimos, eu, também, comprei, Token, aqui, da plataforma, porque eu quis, estamos a falar de, 2.590, portanto, 2.600 Token, um valor de 700 e tal, e dá-me, então, um yield, por, por dia, 0.33, e 10% ao mês, pode aumentar, a partir de 1.001 dólares, vocês podem aumentar para 13, depois, acho que, a partir de 10.000 dólares, já, já aumentam, também, o, o valor, a percentagem mensal, o Token, como estão a ver, está aqui, a 0, a 39, cento, quase a 40 cíntimos, estamos a falar aqui, em 20 dias, será lançada na Uniswap, Uniswap, também na Suceswap, a 2 dólares, se vocês tiverem dificuldade, em, e querem mais informações, basta pesquisar aqui, os grupos, tem aqui, o grupo, aifi, também tem aqui, muita, estão a ver aqui, o Panda, a dar ali, um, um soco, no, no Shiba Inu, portanto, vai bater, muito, mas, muito, mais, do que estão a ver aqui, a, vai bater, muito, mais, o, 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 o Shiba, acredito, que vai subir, muito, mais, aqui, tem o grupo, da, Interconnect, a, vejam lá, a comunidade, tem aqui, 98.000 pessoas, aqui, neste grupo, também, que falam da, do Pandinu, e, etc., da Interconnect, 250.000, pessoas, meus amigos, uma comunidade, uma comunidade, é o que faz com que, é, os, os projetos, subam, mais e mais, então, fica aqui, este vídeo, como encontrar, moedas, que podem, chegar a 100 vezes mais, e outras, a 1000 vezes mais, eu, aqui, como podem ver, com 500 dólares, tem aqui, 54.000, para sacar daqui, a partir de setembro, já posso levantar, 10% deste valor, portanto, vamos fazer aqui, uma, uma breve, portanto, 10%, uma conta, 10% de 54.000, estamos a falar de, 5.400, ok? 5.400 dólares, portanto, meus amigos, fica aqui, então, este vídeo, vocês podem, então, entrar em algumas plataformas, que vão, vão ter que fazer, um, um, hold, de moedas, comprar moedas, da própria, plataforma, há delas, que chega, até, aos, 1000 dólares, e, além disso, ter, mais, dinheiro, para comprar, as moedas, esta aqui, não é necessário, chama-se, interconect, vai ficar, o link, na descrição, e, vejo-vos, no próximo vídeo, espero, de terem gostado, deixem o vosso like, e, partilhe, e, fui! Próximo vídeo,